Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem. Eu estou um pouco gripado, vocês podem perceber isso na minha voz, então vamos para o vídeo. E como vocês acabaram de ler, a Coca-Cola, irmão, perdeu 4 bilhões de dólares. Não foi reais não, dólares. Em reais foi um pouco mais de 20 bilhões de reais que a Coca-Cola perdeu depois do gesto do Cristiano Ronaldo numa coletiva que ele deu. Quando ele foi, quando ele removeu duas garrafas de Coca-Cola da mesa onde ele estava e pegou uma de água, pediu água para beber, as pessoas estão dizendo que a Coca-Cola ali perdeu 4 bilhões de reais nas ações. E o que acontece? O Cristiano Ronaldo já falou em outras vezes que ele não gosta de refrigerante, sobre o uso exagerado do refrigerante e tal. Eu confesso, eu gosto pra caramba de refrigerante. Coca-Cola é um refrigerante bom, mas contém muito açúcar. A nossa Coca-Cola aqui é a Coca-Cola que mais tem açúcar. Então, o Cristiano Ronaldo sempre falou da questão do uso exagerado do chocolate, ele é mais dos filhos dele, quando eles comem hambúrguer e tal, essas coisas. Então, o cara é um atleta, então ele usa o corpo como ferramenta de trabalho, então tem que se cuidar. Se todos os atletas pensassem assim, não tinha tanto atleta do jeito que vemos hoje em dia. Mas a questão da Coca-Cola não quer dizer que ela perdeu os 4 bilhões justamente pelo gesto do Cristiano Ronaldo, entendeu? Porque seria surreal se milhões de pessoas no mundo deixassem de consumir Coca-Cola dentro de meia hora, uma hora mais ou menos, que foi ali o tempo entre o gesto dele e quando a Coca-Cola começou a decair. Então, seria um negócio muito anormal dentro do mercado de ações a Coca-Cola perder tanto bilhões de dólares, assim, numa fração de minutos. Então, é um negócio muito estranho. Então, outra coisa que deve ter acontecido e ter feito a Coca-Cola perder esses 4 bilhões. Porque são mercados de ações, cara, então essas empresas crescem e perdem rápido, não tem um porquê, sei lá, cara. Pode ser outra coisa, possa ter acontecido no mesmo instante ou horas antes que fez essas ações cair. Então, não é um estalar de dedo que isso acontece, entendeu? Só um fenômeno muito louco para poder acontecer isso aí. Mas, de resto, não quer dizer que, pelas notícias que eu escolhi, não quer dizer que o gesto do Cristiano Ronaldo tenha feito isso. Isso é uma questão de conscientização das pessoas de não comprarem mais o produto, entendeu? Então, isso aí que vai relevando depois e chega na ponta do lápis o prejuízo que a empresa tomou devido a uma atitude que gera ali uns 2, 3 dias até chegar na rapaziada e as pessoas tomarem esse tipo de atitude. Então, é muito difícil chegar e dizer, ah, foi o gesto do Cristiano Ronaldo que fez isso aí. Não, é muito difícil. Eu não sou economista, mas pelo que eu li, os economistas ali, né, dizem comunistas, né, como, nossa, comunistas, nada a ver. Porque dizem especialistas, como diz a Globo e tal, eu pensei Globo e falei comunista, tudo a ver. Globo e você, tudo a ver, pensei comunista, falei Globo, caraca, que doido. Não, pensei Globo e falei comunista, olha que loucura. Então, o gesto do Cristiano Ronaldo, às vezes, não tem nada a ver com essa queda da Coca-Cola, entendeu? Tem muita gente que não gosta da Coca-Cola e tal, marca capitalista e tal, essas coisas. Mas, os comunistas, os comunistas, os socialistas gostam muito da Coca-Cola, né, ainda mais dos produtos dela. Por mais que ela seja marca capitalista, os comunistas e os socialistas gostam de consumir através do capitalismo, né, enfim. Então, é isso aí, gente. Foi isso aí o vídeo de hoje. Comentem aí se vocês acharam. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.